Nunca mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua paz é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Tanta morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem o trem Nem ela Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua paz é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Tanta morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem E o dia vem Nem eu, nem o trem Nem ela Nem ela Nem ela Nem ela Nem ela Nem ela O trem se vai Na noite sem estrelas Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem o trem Nem ela Nem ela Nem ela Nem ela Valeu Valeu Valeu